Fala pessoal, tudo bom? Gente, tô com a revistinha aqui do Boticário do Ciclo 4, tá gente? Que vai do dia 6 de março a 26 de março, que é o relançamento aí do Malbec X, como todo mundo já sabia que ele ia voltar, né? Então vamos lá, ver o que tem de promoção, o que tem de novidade. Aqui a gente já tem o Intense Pop, que eu entendi Intense Pobre, né? Fiz o vídeo falando sobre essa marca aqui já, e o Malbec X por R$ 169,90. Estão bem focados no Malbec X, agora vem o aerosol dele, e eu quero passar longe desse perfume. Aqui não tem mais promoção, eu acho que não tem mais nenhuma promoção de Malbec. Ó, Malbec Vert, parece que subiu um pouquinho, né? Tava R$ 180, agora tá R$ 189,90, e eu tenho o kit do Malbec Vert, tá acabando, tá gente? Tô vendendo por R$ 150 o kit, vem o Malbec Vert e mais o hidratante. No kit R$ 150,00 só, só tem mais três kits só pra vender. Ó, tá vendo? Quase, não tem promoção. Logo mais vem o novo Zahad, como já sabemos, né? Se você não está sabendo, não é inscrito no canal. Então se inscreva no canal e não perca nenhum vídeo. Nada de promoção. Já tem os vídeos do kit do Dia das Mães aqui, tá gente? Tá tudo aí já. Aqui temos promoção do Botica 214, R$ 160,90. Qualquer um dos dois. Sem promoção. Aqui, ó gente, logo mais vem o novo Linda, né? Que eu já falei aqui no canal. Nova fórmula, novos frascos e tudo novo. Aqui temos promoção do Glamour, R$ 123,90. Daí, ó temos o Glamour Mirage, R$ 123,90. E o Sixth Black, R$ 134,90. Load Lily, mais uma vez na promoção, por R$ 164,90. Florata, lançamento. Diz aí que vocês acharam do lançamento. Eu sinceramente não gostei, tá? E os Florata, como a gente já sabe, Florata Lemur e o Amor de Lavanda já não vem mais aqui, né? Já foram descontinuados. Ó, temos Botica 214, Virano e Firenze, por R$ 151,90. E aqui, ó, a linha toda, por R$ 151,90. Lembrando que o Boticar foi aquela palhaçada lá de colocar só no catálogo. Essa linha na promoção. Na loja e no site não tem promoção. Coffee. Elize sem promoção. Nada de promoção também. Adoro a promoção nessa revista aqui, né? Isair, onde vocês estão falando? Qual estado, qual cidade quer? Que eu gosto de saber. Ó, temos aqui, ó. Celebre sua força, tanto masculino quanto feminino, R$ 73,90. Os Egeo, ó, gente. Edição limitada até o ciclo 8 vão ficar no catálogo, tá? Quem tem esse pop? Tem esse pop não pobre, tá, gente? Ó, R$ 11,90 só, R$ 3,90 o batom. Tá bem acessível, né? Ó, a máscara R$ 24,90 só. R$ 12,90 o lápis. R$ 1,90 a máscara. Aqui tem os lágrimas do bubble window. Nada de promoção de maquiagem. Gente, eu fiz um vídeo falando de todos os lançamentos, de todas as marcas nacionais, tá? Gente, tem mais de 24 lançamentos. Então, assista aí pra vocês ficarem sabendo e ver o que comprar, o que não comprar, no caso. Nada de promoção aqui. Ó, temos promoção na linha boutique. R$ 143,90, 0 aqui. R$ 60,90 o ácido. R$ 38,00. Esse jãozinho de limpeza aqui, né? Meu, é esse daqui e o desse. Um dos dois. É o que não é pra pele oleosa. Tá acabando já. Promoção na linha Malbec Club. Espuma, R$ 47,90. E balpa para as barbas, R$ 51,90. Caríssimo, né? Ó, tem esse aqui. R$ 42,90. Hidratante. Ó, dei pausa aqui, que tá tudo na promoção. Aqui, shampoo, continuador. Promoção, Jasmine Sambac. Aqui, ó. Se compra o hidratante, mais um review, por R$ 84,90. Só Jasmine Sambac que tava na promoção. Gente, tão sabendo da nova linha Nativa Spa Orquídea Norte, né? Que vai chegar aí. Linda, maravilhosa, tomar que seja cheirosa. Ó. Último ciclo de venda, ó. Aproveite, então. Matcha. Ó, temos promoção aqui. Na linha de leite, ó. Tá tudo promoção, então pausa aí. Vendo, gente, como linha de leite vende muito, não vai sair do catálogo. Tá com a linha inteirinha aqui ainda. Rosa e algodão. Perguntaram se esse daqui vai sair do catálogo também. Ó, gente, sinceramente, eu acho que não sai, não. É igual ao de leite. Essa daqui, pra mim, foi a pior linha de Quintus, bem? Deus do livro. Passa o Body Splash, fica cheirando o sabonete íntimo. Ó, aqui temos promoções do P.Segura também. As máscaras aqui não tá. Leite Mel. Ativa. Essa linha logo sai do catálogo, né? Temos promoção progressiva, ó. Dei pausa aí pra vocês verem. Tomate. Crescimento. São levando dois itens. Isso aí. Estão gostando da revista? Tá faltando promoção. Aqui, ó, temos promoção. Shampoo, mais condicionador, 77,44. E Zercordia. Doutor Botica, na promoção, leva shampoo, mais condicionador, mais sabonete líquido por R$114,48. Sofia, promoção, 71,90. Nossa, só tem três Sofia, gente. Saiu os outros Sofia? Ah, tem mais um aqui. Mas mesmo assim, esse aqui, depois desse dia, mais cinco, eu acho, né? Ó, tá na promoção, quase anexo, 67,90 e 71,90 o Sofia, ó. Bacana Forever também. Doutor Botica, 63,90. E aqui temos os kits do dia das mães que eu já falei aqui no canal. Tá, tá, gente? Ó, acho que o melhor kit é esse aqui, né? Passar aqui, mas já tem eles todinho aí no canal. Falando só dos presentes do dia das mães. Ó, só vem dois só aqui. Mas já tem o resto aqui no canal, tá, gente? Tem dois vídeos mostrando todos. E aqui as promoções, como a gente já viu durante a revista. E é isso. Diz aí o que vocês acharam da revista. Gostaram, não gostaram. Foi boa. Não esqueça de deixar o like e compartilhar. E até a próxima, então. Tchau, tchau.